Olha só o que a gente tem aqui hoje, caixinhas gamer da Aerox E será mesmo que vale a pena? Aerox, se você não conhece, é uma marca da Blitzwolf Talvez você já tenha ouvido falar da Blitzwolf E eu vou trazer aqui alguns pontos, além das características do som, é claro Vou trazer alguns pontos positivos e negativos Que só quem tem essa caixinha em casa pode testar, pode perceber e trazer opinião, beleza? Então, bora lá pro vídeo Então, começando aqui com elas desligadas A gente vai começar falando pela aparência das caixinhas Então, você olhando ela de frente e de lado Você pode perceber que ela fica levemente inclinada pra cima, na diagonal E o material dela é um material de plástico A única parte que a gente tem de metal aqui, ó, é a telinha Então, essa parte da frente aqui, a gente tem de metal E o restante da caixinha é de plástico E por ser uma caixinha gamer, é claro que não podia faltar os detalhes de LED A fita de LED RGB que a gente tem aqui Como você pode perceber já no início do vídeo É bem bonita e você tem alguns controles bem legais aqui, tá beleza? Então, olha só, pra ligar a caixinha A gente clica aqui no botão de power, ó Deixa eu mostrar de perto A gente tem aqui o botão de power A gente tem aqui também o botão de volume Pra cima e pra baixo Então, pra ligar a gente aperta e segura aqui, ó Por uns 2, 3 segundinhos Ela já liga E olha só que legal Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó Opa, dando spoiler no vídeo Olha só que legal Quando você liga a caixinha de som aí Você ligou o seu computador E ligou a caixinha de som Ela vai vir com essa aparência aqui, ó Os LEDs vão ligar automaticamente E vai ligar nessa configuração Como você pode ver aqui, ó Os LEDs, eles ficam mudando de cor Todo o tempo, tá? Então, isso é uma forma de exibição do RGB Só que ele ainda tem algumas outras exibições bem legais Você tem controle sobre ele Através de um botão aqui em cima Na verdade não é botão Na verdade é um sensor O que eu achei mais legal ainda E deixa essa caixinha ainda mais atraente Pra ser utilizada Vamos dizer assim, ó Então, vamos lá A gente tem especificamente 6 modos de exibição Dos LEDs RGB Esse que tá exibindo não é o que a gente tem Quando liga a caixinha, tá? O que a gente tem quando liga a caixinha é esse aqui É porque eu sem querer cliquei aqui Por isso que mudou, beleza? Então, ó Enquanto eu vou falando Eu vou deixar aqui pertinho Pra você ver as diferenças Então, olha só Essa aqui é a primeira forma de exibição dos LEDs Todo colorido passando de forma aleatória Quando a gente toca sobre a caixinha Ela já muda pro segundo modelo Que é um modelo que simula as batidas da música Se você olhar bem de pertinho e reparar Você vai ver que as luzes coloridas Ela vem de baixo pra cima E em cima fica mais apagado É como se simulasse as batidas da música Mas, na verdade, é só uma simulação mesmo Ela não acompanha, de fato, as batidas da música Tanto que agora, aqui mesmo, ela tá subindo e descendo Quando você clica mais uma vez A gente vem pra outro modo de exibição de cores dos LEDs Repara que todo o LED fica com uma cor única Olha só Todo o LED fica com uma coloração única Só que ele vai mudando gradativamente Ele vai fazendo um degradê E vai passando por várias cores Então, sei lá Você tem azul, amarelo, verde, laranjado Rosa, vermelho E ele vai passando Olha só O que, cara Eu acho muito bonito isso aqui mesmo E se você quiser Uma cor estática Você pode configurar o seu setup Ah, eu quero ficar com o meu setup Todo verde Ou todo azul Ou todo vermelho Você também tem Então, clicando aqui Ele vai mudar pra cor vermelha Clicando mais E vai ficar vermelho Estático Não vai fazer alteração Clicando mais uma vez Você tem a cor verde Eu acho que no vídeo Não tá com a coloração dos LEDs Com a cor fiel Eu acho que tá um pouquinho mais claro Mas o verde Que é um verde bem intenso Assim como todas as outras cores E você tem também aqui O azul Que realmente é bem legal E quando você clica mais uma vez Ele volta pro modo inicial Que é as cores RGB passando Aleatoriamente Então são seis modos de cores E claro Se você não quiser Deixar isso ligado Você cansou de ver Tanto LED Você pode vir aqui E desligar Eu vou tá desligando aqui Só o LED Quando você clica só uma vez Você desliga só o LED Mas as caixinhas Continuam ligadas, tá? Então você consegue lá Ouvir sua música Deixar a caixinha funcionando Com os LEDs ligados Caso você não queira Então esse aqui É um ponto positivo Para as caixinhas Eu acho bem legal Esse estilo de cores E principalmente A forma como você muda de cor Somente através do toque Isso dá Mostra que tem tecnologia Presente na caixinha Você não precisa ficar Recorrendo a um botão físico Ou algo do tipo Eu acho bem legal mesmo E pra mim É um ponto positivo Para as caixinhas game Da AirAux A única coisa negativa Que eu tenho pra falar A respeito desse sensor Aqui é o seguinte Se você reparar Os controles de volume E o botão de liga e desliga Fica nessa caixinha aqui Assim como o controle Também dos LEDs Também fica nessa caixinha Então dependendo De como você vai Passar o volume Aumentar ou diminuir o volume Pode ser que você encoste Aqui em cima no sensor E mude a cor da caixinha Sem perceber Então você vai aumentar Ou diminuir o volume Você tem que tomar cuidado Só pra não tocar aqui É um detalhe bobo Mas faz a diferença Se você quiser Deixar a sua caixinha Com uma cor fixa Você tem que tomar cuidado Aqui pra mudar Seria legal talvez Se esse sensor Ficasse na caixinha de cá Porque aí você tem Um controle dos volumes Em uma caixinha E o sensor dos LEDs RGB Em outra caixinha Essas caixinhas Tem alto-falante De 2 polegadas E 3 watts de potência Cada uma Então as duas juntas Funcionando Tem um total De 6 watts de potência Outro recurso legal Que a caixinha traz É o som 360 Então principalmente Pra quem tá jogando Você fica um pouco Mais imerso no jogo Então se por exemplo Você tá ouvindo Algum som Durante o seu jogo Que vem do lado direito Ela vai reproduzir o som Na caixinha direita E se for do lado esquerdo O som da caixinha No lado esquerdo Eu joguei CS Aqui com ela Testei algumas coisas Não percebi Muita diferença Por quê? Talvez porque as caixinhas Elas fiquem Assim próximas ao monitor E você não consegue Notar tanta diferença Talvez se você colocar Ela um pouco mais aberta Assim Mais de lado Mais lateral Você consegue perceber Essa diferença Então vamos lá Vambora Botar essa música Aqui pra tocar E claro né Que eu vou colocar Um CS Pra jogar aqui Pra você ter uma noção De como que é o som Dela durante o jogo Só não reparem No meu jogo do CS Porque eu sou bom Jogar CS não Então vamos lá Vou botar primeiro Essa música aqui Ah um detalhe Ela tem 30 níveis De volume E o que também É mais um ponto positivo Porque você tem uma sensibilidade Um controle da sensibilidade De volume Muito grande Se você tivesse por exemplo 10 níveis aqui De volume Você quer ouvir uma música Nem tão alta Nem tão baixa E isso fica um pouco Mais difícil Agora com 30 níveis de volume Aqui você tem um controle total Do volume exato Que você quer Ela ligada Então vou colocar aqui a música Vou baixar o volume No máximo Aqui ó Deixar ela Aliás Baixar no máximo É complicado Vou baixar no mínimo E vou dar um play Aqui na música Beleza Coloquei o áudio Aqui pra tocar Só que tá no mínimo Agora eu vou ir aumentando Aqui aos poucos Vou virar uma caixinha Pra mim Botar aqui mais pertinho Pra ficar mais fácil Chegou no máximo dela Quando dá esse beep É porque chega no máximo Uma coisa que você pode Reparar na caixinha Não sei se dá pra perceber No microfone Mas eu que tô aqui Consigo perceber É o seguinte A caixinha com um som No máximo No 30 Ela distorce um pouco Essas músicas Que tem muito grave Ela vai distorcer um pouco sim O ideal seria Pra você colocar Essa caixinha Talvez no nível 20 Por exemplo Pra você poder ouvir Um som limpo E com mais qualidade Vou trocar aqui de música Vou colocar uma outra música Aqui Deixa eu ver Vou colocar uma música Diferente aqui Pra você ver Pra gente ver Como é que ela funciona Então até o momento Sons com muito grave No máximo Ela vai distorcer Pra uma caixinha gamer Que você vai utilizar Por exemplo Dentro do seu quarto Ou no seu escritório Pra você jogar Ou pra ver umas músicas É de boa É tranquilo Agora se você quiser fazer Uma festinha em casa Ou uma social Onde você quer ligar o computador Colocar a caixinha de som Na sala ali Por exemplo Você vai ter um som Ambiente tocando Você não vai ter Aquele som De máxima qualidade Mas você vai ter Um som Ambiente tocando E é uma caixinha Diferente Porque ela chama atenção Por causa dos LEDs Tá Mas Pra um escritório Pra jogar Ela sim Ela vai atender A sua necessidade Então vou aumentar Aqui esse som Pra gente ver Mais uma música E o nível de graves E agudos Dela também é bom É bem equilibrado Não é exagerado Em graves E também não é exagerado Em agudos Então esse é um ponto Positivo também Deixa eu aumentar Aqui no máximo Mais uma vez Essa aqui já tá Com um pouco menos De grave No caso Tem um pouquinho Mais de agudo Ó Vou botar outra Olha os agudos Vou baixar Pro nível 20 Pronto Esse aqui É o nível 20 Onde ela distorce Um pouquinho menos Um ponto negativo Que eu tava quase Esquecendo de falar Aqui nessa caixinha É o seguinte Todas as vezes Que você liga O computador Ela sempre volta Com o volume No máximo Isso cara Isso é irritante Porque você sempre Lembra De abaixar o volume Depois que você Toma algum susto Com alguma notificação Do Windows Então O som é alto E a gente acaba Assustando Então todas as vezes Que você ligar o computador Você vai ter que vir E abaixar o volume Aqui Ou deixar o Windows O seu computador Já com o volume Sei lá Na metade Ou mais baixo Porque aí quando ele ligar O Windows já vai estar Com o volume mais baixo E não vai te atrapalhar Depois você pode Aumentar aqui E fazer o que você quiser Agora eu vou colocar Aqui então No computador o CS Pra gente ver Como que as caixinhas Funcionam durante o jogo Mas rapaz Eu não sou jogador De CS não Eu jogo de vez em quando E é o único jogo Que eu jogo Inclusive Você joga CS também? Se você joga Deixa aqui embaixo Nos comentários E se você joga E se você joga outro jogo Também comenta aqui Qual jogo que você Mais curte jogar Então vamos lá Pro computador Pra gente ver Como é que ela funciona No CS Dando tiro pra todo lado Então já vai começar Aqui Eu tinha gravado Um vídeo antes Desse aqui E eu tava vendo As caras que eu faço Jogando CS Meu Deus Eu não acreditava Que eu fazia uma cara dessa Mas beleza Vamos lá O que importa É o conteúdo aqui Do canal Deixa eu aumentar aqui Vamos lá Tem uns doidos Falando aqui Online aqui Mas vamos que vamos Aí Entendei que eu tomo uma tira Aqui já Nem sei de onde veio Ué Aqui ó Agora eu sei De onde que veio Vou aumentar mais Hein galera Vou botar no máximo Aqui logo então Isso Vamos no máximo Ó Tô passando vergonha não Hein Quanto mais sangue Mais chouriço É verdade Ah agora não deu Ui Velho Não dá pra deixar no máximo É muito alto Vamos lá É muito alto É ruim deixar no máximo Porque você fica até Meio desorientado no jogo Meio perdido Porque chama tanta atenção Prende tanta atenção Deixa a gente distraído aqui No jogo Beleza E eu tô falando sério Tô falando sério Vou aumentar mais um pouquinho Aqui ó Não vou colocar no máximo Porque no máximo Realmente é muito alto Olha Os caras são comédia Só na cabeça Enfim Vamos uma última aqui então Vou tirar porque a galera Tá falando muita coisa errada Aqui Muito palavrão E o YouTube não gosta disso não Então vamos lá Só a última aqui Eu vou ficar rodando aqui eternamente Até encontrar alguém Opa Opa Aqui ó Ai não morre não Que isso gente Tomou um tiro na cabeça Se não morreu Aí pronto Foi Então conclusão de tudo Que a gente viu aqui A gente já ouviu O som dela na música E o som dela durante o jogo O som dela na música Distorce um pouco Quando tá com volume no alto E tem músicas Com graves fortes Então o ideal É deixar um pouquinho O volume mais baixo Tipo no nível 20 Por exemplo É No jogo É bom É bom Não dá tanto pra perceber Essa nitidez de grave De agudo Mas o som é bem alto E o preço dela hoje Na Banggood A Banggood Que me viu essas caixinhas aqui O preço dela hoje Principalmente por tá Já na Black Friday Tá com promoção de R$170 Não sei pra qual valor Que ela vai Depois da Black Friday E aqui embaixo Sempre vai ter o melhor preço O link né Pra Banggood Com o melhor preço E cupom de desconto também Então mesmo que não esteja Na Black Friday Mas quando você estiver vendo Esse vídeo Vou deixar o link aqui embaixo Com a promoção E com cupom de desconto R$170 Nessa caixinha aqui Não tá caro E nem tá barato Ela tá num preço Acho que justo Pelo que olha Pelo que olha Pelo que ela oferece Que difícil falar isso Eu acho que tá no preço justo Não acho que tá caro E também não acho que tá barato Se subir pra por exemplo Mais R$200 Aí eu já não sei se compensa Comprar essa caixinha aqui Mas como o dólar Atualmente tá bem alto Se o dólar baixar A tendência é que o preço Da caixinha também Baixe pra quem vai comprar Aqui do Brasil né Então se você gostou do vídeo Deixa o like aqui embaixo Deixa no comentário Se tem alguma dúvida A respeito da caixinha Que eu não falei no vídeo Se inscreve no canal Pra acompanhar mais vídeos Como esses de review E também vídeos de tutoriais Que vão te ajudar No seu dia a dia Eu tenho mais dois produtos Pra fazer review Aqui no canal Eu já fiz um unboxing Dos três No mesmo vídeo Vou deixar o link Aqui embaixo na descrição Um é um relógio Smartwatch E o outro é um fone de ouvido Da Lenovo Que eu também gostei bastante Então se você quiser ver Pelo menos um unboxing Vou deixar o link Aqui embaixo na descrição E se inscreve no canal Então pra acompanhar Os próximos vídeos E valeu